E aí galera, nós somos o Scratcho e estamos aí no Vida Candanga, valeu! E aí galera, beleza? Eu sou o Dinheiro Preto do Capital Inicial e eu tô aqui no Vida Candanga. Retomando a nossa programação e atendendo a pedidos, a gente volta esse ano com o quadro que foi o maior sucesso no ano passado. Se você pensou aí no desafio, você acertou na moça. Quem é que não lembra, por exemplo, do desafio do BMX lá no Riacho Fundo? E o rapel lá no Buraco das Araras, vocês lembram? E o desafio do skate lá na Zona Norte? Quem é que não lembra, gente? Eu fiquei com muita dó do nosso repórter. E como todo brasileiro adora ver um mal feito, dessa vez não poderia ser diferente. O escolhido dessa vez para o desafio fui eu. E aí E aí E aí E aí Gente, me deram desafio pra poder subir naquele negócio Pra poder pular de bodyjump E eu não sei se eu vou ter coragem de pular Vamos ver, vem comigo, eu confesso que eu tô morrendo de medo Tô em pânico, não sei se eu vou ter coragem de subir nesse negócio Mas, vamos lá, será que eu vou ter coragem? Fique ligado E a gente vai continuar por aqui Agora eu vou esperar aqui pra poder chegar a minha vez Pra poder subir nesse negócio Não sei se eu vou ter coragem de pular Mas vamos ver, vamos esperar Tô com o coração a mil Vamos lá Vamos lá, vamos pegar seu beijo, irmão Segura aqui pra mim Beleza Pegou meu peso aqui, vamos ver 68 quilos eu acho que não quebra não Vou notar seu peso na sua mão esquerda Meu peso na mão esquerda Isso é pra quê? Isso é pra escolha da corda que você vai saltar A corda adequada pro seu peso Vamos lá, olha se eu cair a culpa dele Wesley, você tem algum problema cardíaco ou histórico na família? Não Algum problema de coluna? Não Usa remédio controlado? Também não Fez cirurgia nos últimos dois anos? Nenhuma Desmaio súbito? Não Problema no joelho? Também não Podia ter inventado uma Qualquer coisa aqui Esse é nada Valeu Vamos lá, vamos tentar Vamos lá, agora daqui a pouco vocês vêm O meu salto Que não vai ser muito legal Eu acho Porque é a primeira vez Mas Vamos ver o que é que dá nesse negócio Fiquem com a gente